Oi, oi meus amigos, vamos dar continuidade aqui nesse desenho, vamos dar continuidade no nosso colorido E antes de mais nada já vou pedindo para quem não é inscrito no meu canal já se inscrever, dar um likezinho aqui no meu vídeo e me seguir nas redes sociais E é isso meu povo, vamos continuar isso daqui para a gente terminar logo, não é não? Então, deixa eu ver que cor que eu vou escolher aqui inicialmente, ó, peguei aqui o 3060 que é o laranja, orange E aí eu vou começar passando aqui Deixa eu puxar aqui minha iluminação Pronto Dá um zoomzinho melhor Opa, eita, não treme não Treme não, treme não, treme não Vamos começar aqui com laranjinha Deixa eu ver Certo Agora eu vou pegar aqui uma outra cor Vou pegar um Um de vermelho R$1,50 Deixa eu ver se ele tá fácil aqui Tá não R$1,50 R$1,50 Nossa, tava aqui na minha frente R$1,50 Que é o Carmine Carmine Red Aí ele eu vou passar Aqui Vamos continuar Nossa, colorir flor é difícil né Vou pegar um vermelho mais Oscuro Vou usar agora O 3-3-0-0 Que é o Violet Barri Laini Barri Laini Obrigado. 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 Agora, deixa eu ver, eu vou pegar um tonzinho de azul claro, deixa eu ver aqui. Ficaram bem clarinho Acho que deve estar aqui Encontrei Agora eu vou usar o 2002 Pastel Blue Agora eu vou usar o Um tom de lilás Não, vou pegar o Havana Cadê? Cadê? Encontrei a pontar, a pontar Vamos usar agora o 4166, que é o Parma Violet Vamos lá? Vamos lá? Amém. 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 O que foi? O que foi? A beleza da nossa santidade. Perigo. Você gosta de ficar velho com fone? O que foi? Agora deixa ver que cor que eu pego Peguei aqui O 5015 Que é o Spring Green Que é o Spring Green Que é o Spring Green É uma flor diferenciada Deixa eu ver Vou pegar um amarelinho 10, 12 Que é o Light Yellow Aí eu venho puxando de fora pra dentro Aqui com o amarelo Certo Agora vou pegar outro tipo de vermelho Deixa eu ver aqui 3,170 Que é o Chili Pepper Vocês lembram daquela banda? Red Hot Chili Peppers Chris E aí OK E aí Obrigado. Agora eu vou voltar com o 3300. Vou passar só aqui embaixo. Vou passar aqui embaixo. Vou passar aqui embaixo. Vou passar aqui embaixo. Agora eu vou usar o 511. Oum, oum. 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 Agora eu vou pegar o pretinho, ó. Agora eu vou pegar o pretinho. E agora eu vou pegar o pretinho. E agora eu vou pegar o pretinho. E aí 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 Esse negócio eu vou começar com 4122 Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Cadê, cadê Não comprei 3, 8, 0, 0, 4122 Nossa, tu piensas de gênero 27, 8, 0, 0, 0 50, 0 0 15, 0 14 15, 0 16 17 Amém. Certo. Agora eu vou pegar 4,280. Cadê você? 4,280. Deixei. Prontinho. 4,280. Deixei. Deixei. Prontinho. Deixei. Vou pegar o branco para passar aqui só para ver como vai ficar. Hum, gostei. Agora eu vou pegar um mais escurinho. Isso daqui, ó. 4,2,2,2. Vou usar os 50,90. E... 5,4,2,6. 5,4,2,6. Opreito. 5,4,2,6. 5,4,6. 5,4,6. 5,4,6. Deixa eu ver. Não. Não aqui embaixo. Embaixo. Vou começar com o 50,88. 5,6,9. 6,7, quantidade, 7,7,8. 11,9,3,9,8,9. 6,8,9,9,9,8,9,9,2,8. 6,8,9,9,9,9. Onde tem o 60,9,9,9,9,9,9,9,9. Amém. Vou dar uma apagadinha aqui. Agora, 5, 4, 3, 6. Vamos lá. 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 Amém. 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 Deixa eu ver aqui. Quatro, dois, oitenta. 4,280 4,280 5,280 4,3,3,3 5,280 4,3,3,3 Que é essa cor aqui que eu não sei falar Só sei falar o purple Albertine Aí já vou aproveitar e vou passar aqui assim Pronto E o miolinho também E aí agora Deixa eu ver 4,1,0,0 Cadena C4,0,0,0 Hum, comprei Danadinho Então 4,1,0,0 É o meu Barry 1,0,0,0,0 1,0,0,0 5,0,0,0 1,0,0 1,0,0 3,0,0 Obrigado. Pronto. Ai, gente, esqueci as cores que eu usei aqui, pra usar aqui. Uau. Deveria ter deixado separado, né? Mas não vi que era a mesma... Frosinha. Opa, aqui é o... Cinquenta e oitenta e oito. Cinquenta e oitenta e oito. Eu sei. Agora, tinha que colocar aqui... Vou pegar algumas cores mais ou menos parecidas. Ou diferente. Ah, não. Parecida. Três, um, onze. Está aqui. Três, um, onze. Um, onze, rose, red. Vou começar aqui. Opa. Aí. Opa. 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 Obrigado. 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 4,280. Deixa eu ver. Será que é isso aqui? Não. 4,280. Que você é 4,280. Ah, tá aqui escondido. Aqui, ó. 4,280. Ah, tá aqui. 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 Peguei uma cor aleatória aqui, gente. Um tomzinho de rotita, ó. O número 4,140. Da lavanda. E aí, bezinho fazendo barulho essa hora. E aí, bezinho. 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 Agora já vai pegar na color Mais oscura 4222 4222 Cadê 4222? 4222 4222 é o cobalt Violet 4222 4222 6222 7222 7232 8232 9233 9233 1024 Tchau. Vou escurecer aqui embaixo mesmo. Tchau. Certo. Será que se a gente passar o branco aqui fica legal? Vamos ver. Ah, e aqui não. Agora vamos pegar o verde. Esse daqui, 5015. Vamos pegar o verde. Aí, 5, 4, 3, 6. Aí, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Deixa eu passar isso aqui para ver se vai ficar legal também. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. E agora, meu povo? E agora, meu povo? Vamos colorir essa flor. Essa flor, deixa eu ver aqui. Um tom de vermelho. Eu vou colorir ela de vermelho. 3, 1,50. Deixa eu pegar uma pontinha mais fina. 3, 1,50. 3, 1,50. Car Mini Red. 1,50. 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 Amém. 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 Olha. Tá ficando bonitinho, gente? Vocês estão gostando? Tô aprendendo a colorir flores com vocês, aqui com vocês. Porque eu não tenho experience em flower. Agora eu vou pegar aqui uma outra corozinha. Três, um, oito, um, e aí, ó. Três. Vou apontar o meu reino aqui. Ó. Três, um, oito, meia. Obrigado. Agora eu vou pegar aqui, não, esse, R$50,90. Aí agora. Como aqui a florzinha ainda não nasceu ainda, aqui ela está querendo nascer. Eu venho com esse outro verde, que é o 5,4,3,6. E agora. Agora, 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 vou pegar um vermelho aqui, claro. O 3,1,60, que é o Scarlet Red. E aí eu vou passar aqui assim, ó. Tuem, tuem, tuem. Tuem, 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 tuem. E aqui também. E aqui também. Certo? E é isso, meu povo. Acho que para hoje chega, né? Já passei aqui de uma hora gravando. E no próximo vídeo a gente continua. Um abraço no coração de todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.